Fala galera das redes sociais Aqui a imagem da ponte Pedra Lavrada O ponte de Zé de Baixo A sangria da barragem Fica aqui na zona rural do município de Jardim do Ceridó A 3 quilômetros da cidade de Jardim do Ceridó Essa ponte que é um dos principais pontos turísticos Aqui da nossa região do Ceridó É um verdadeiro espetáculo da natureza Depois das chuvas de ontem, terça-feira Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril A ponte já começa a receber aí Uma grande quantidade de água, barragem, perdão Aumentando aí a lâmina de sangria É um verdadeiro espetáculo da natureza Aqui na zona rural do Jardim do Ceridó Uma beleza natural Essa ponte que foi construída na década de 20 Exatamente por causa de uma grande enchente Que deu no município de Jardim do Ceridó E que uma das entradas do município Ela ficou interditada A correnteza, a grande cheia do rio Não deu passagem para veículos E aí precisou fazer essa ponte Para que as cargas de algodão pudessem passar Vindo de Jardim do Ceridó Com destino à cidade de Santa Luzia, na Paraíba Há informações que o último grande inverno O maior inverno foi em 1964 Em que os rios Ceridó e o rio Cobra Não deram passagem aos feirantes E nem existia ponte naquela época E aí por esse motivo tiveram que fazer suas feiras Por três vezes consecutivas do outro lado do rio Essa situação de isolamento foi o que motivou A época o prefeito de Jardim do Ceridó Que era o doutor Heráclio Prires A construir essa ponte O início da construção dessa ponte foi em 1924 O término foi em 1927 E ela serviu para o desenvolvimento da nossa cidade Com a saída e a entrada também de mercadorias De animais, o algodão Que era o principal produto cultivado naquela época Então vocês vejam aí a ponte Pedra Lavrada Aqui ainda existem também pinturas rupestres Bem curiosas e difíceis de decifrar E no período de cheia como está acontecendo agora Com a sangria do açude Temos uma das mais belas paisagens do interior do estado Formando assim o rio de Corredeiras Um palco de lindas imagens Que ficam registradas nas lentes e nas mentes dos conterrâneos E também dos visitantes Eu vou me aproximar aqui um pouquinho Tchau 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 Tchau